Com a suspensão do atendimento presencial nas unidades do trabalho por causa do coronavírus, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho reforçou os canais de comunicação com o cidadão por telefone. Além do número 158, cada superintendência regional tem agora um telefone fixo complementar. A medida vale enquanto o atendimento presencial estiver suspenso. A lista completa com os contatos você encontra na página do Ministério da Economia.